Olá turminha, tudo bem com vocês? Vocês lembram que nós conflicionamos alguns instrumentos musicais que nós utilizamos alguns materiais recicláveis? Quem lembra? E vocês, fizeram algum? Hoje nós viemos aqui, eu, a tia Amanda e a tia Bruna que nós vamos apresentar para vocês uma banda Uma bandinha Uma bandinha com os nossos instrumentos Aí na casa de vocês, vocês fazem uma bandinha também Então a mamãe, o papai, para vocês também fazerem uma banda Fica muito legal Vamos lá? Então vamos tocar agora todos juntos Então vamos lá? Um, dois, três e... Hum, hum Hum, um, dois, três e... Então vamos falar que...